Olá, eu sou o Paulo Mais Negócios e hoje eu vou apresentar para você uma magnífica casa aqui no Alphaville Dom Pedro II, uma casa com uma arquitetura moderna, pensada em cada detalhe, belíssima. Vem comigo e vamos conhecer essa casa. Aqui logo na entrada nós temos esse paisagismo maravilhoso. A casa tem esse painel ripado de alumínio lindíssimo em preto fosco. É uma casa que ela encanta em cada detalhe. Aqui nós estamos na garagem, a garagem para dois carros cobertos, mas dois atrás, né? Quatro carros. E aqui você já tem o acesso para casa, né? Você tem o acesso tanto pela escada e o charme tá aqui, né? Que é o elevador. Elevador já sai tanto no piso térreo como no piso superior. A casa, como eu falei, a casa é maravilhosa, encantadora. Portas pretas, batente branco, essas paredes cinza, os detalhes da casa são maravilhosos. É uma casa linda que, com certeza, vale a pena você vir conhecer e, com certeza, se você conhecer, você vai querer morar nela. A casa tem essa cor cinza com amarelo, essa porta de vidro maravilhosa aqui e um hall de entrada muito bonito, né? Esse revestimento em alto relevo, muito bacana. A casa, vocês vão ficar apaixonado. A casa é linda. A casa é totalmente integrada, maravilhosa. Olha esse lavabo que deslumbre. Cimento queimado. Esse detalhe no banheiro, muito bonito. Pé direito, iluminação. A casa é lindíssima. Você vai ver que ela é totalmente integrada, totalmente pensada. Vamos lá, vem comigo. Aqui nós temos uma home cinema maravilhosa. Olha o conforto dessa home cinema. Olha esse teto trabalhado. que coisa linda. É uma casa com uma arquitetura muito inteligente, uma arquitetura moderna. Uma casa exuberante. A casa é linda. A casa é compacta, confortável e sofisticada. aqui nós temos um living, né? Já integrado com a cozinha, com essa ilha também preto fosco. Olha essa pedra. Magnífica, né? Uma coifa, fogão de indução. Os armários todos de qualidade, de alto padrão. Teto trabalho, trabalhado também. Olha essa mesa aqui, maravilhosa. A casa é lindíssima, né? Ela já contempla esse espaço aqui externo, que daqui ainda você tem o pôr do sol. Daqui a pouco vai ter um pôr do sol aqui, maravilhoso. Aqui nós já vamos pra parte da piscina. Pode ver que os detalhes da casa, olha, piso, detalhes em preto, paisagismo. A casa é maravilhosa. Essa piscina, com as pedras verdes, divina. Olha que bacana. Olha a piscina. Olha que delícia. A casa ainda tem um paisagismo ali, bem bacana. Ainda tem uma jabuticabeira aqui, muito linda. Olha essa jabuticabeira na sua casa. Que delícia. Olha que casa. Deliciosa, ó. Bem localizada no condomínio. Uma casa super bonita. A casa é nova, tá? Casa novíssima. E vamos lá, vamos conhecer a casa. Essa casa acabou de entrar pra venda, tá? É uma casa novidade no mercado. É uma casa que não vai ficar muito tempo pra vender, não. Já, já. Alguém vai ser o novo proprietário dessa casa. Espero que seja você que esteja vendo esse vídeo. Aqui nós temos o acesso pra garagem, tá? Olha o corremão da escada, que lindo. Com a iluminação interna. Aqui nós temos o elevador. O elevador sai na garagem e vai pro piso de cima. E aqui nós vamos pra área íntima, o piso superior. Onde nós temos três suítes. Todas com sacada. A casa, como eu falei. A casa é pensada em detalhes. A casa é muito bem projetada. É uma casa linda, linda, linda. Aqui nós temos o elevador, ó. O elevador sai aqui. Sobrou esse espaço bem bacana, trabalhado. Bem bonito. Aqui no acesso pros quartos, olha. Ficou, ó. Armários. Tem aqui um espaço pra você trabalhar home office. Aqui nós estamos na primeira suíte. Esse banheiro lindíssimo, ó. Olha o acabamento da casa. Uma clara boia muito legal aqui. Esse acabamento em relevo. Chuveiro, assim, tecnologia de ponta. Tudo de qualidade na casa. O que tem de melhor, tem na casa. Casa, assim, perfeita. Uma casa pra você entrar e morar. Tá? A casa tá pronta, tá em uso. Aqui nós vamos ter uma sacada. Na verdade, a sacada, ela tem todas as suítes, né? Pode vir aqui comigo, ó. Aqui você pode perceber que a sacada, ela tem de todas as suítes. E das suítes, você vai ter o pôr do sol maravilhoso aqui. Aqui você também tem uma vista da área externa aqui, bem bonita, da sua casa. Muito legal. E vamos lá. Então, essa é a primeira suíte, bem bacana. E, como eu falei, a casa é rica em detalhes. Você, pessoalmente, pelo vídeo, você vai ter uma noção boa, mas, pessoalmente, você vai ver os detalhes que a casa tem dos armários, de piso, iluminação, os tetos. A casa, assim, deslumbra. Olha as portas pretas, com os batentes brancos. São diferenciais maravilhosos da casa, né? Aqui nós estamos na outra suíte. Todas com armário bem bacana, tudo de qualidade, ó. Olha como ele corre gostoso. Não faz um barulho macio, bem legal. Tudo com ar-condicionado. Bem bonito. Olha essa porta preta, que linda, né? É maravilhosa. Aqui, ó. Essa porta de correr, a gente já tem acesso para a suíte master, que é bem bacana. Que é maravilhosa e diferenciada. Olha que linda essa suíte. Essa banheira de imersão, lindíssima, né? O acabamento, o revestimento do banheiro, olha, em relevo, muito bonito. Ela tem os chuveiros individual, né? Com as pedras bonitas. Esse nicho aqui, lindo, ó. Uma pia bonita. O acabamento da casa é muito bacana. O banheiro, ó. Olha que bonito. Esse acabamento. O vaso, um bidê. Essa porta linda de vidro. É uma casa, assim, encantadora. Uma casa lindíssima, lindíssima, lindíssima. Os detalhes da casa, assim, perfeita. Aqui a gente vai ter um belo dom closet, ó. Olha o closet, que lindo, né? Os armários, tudo. Uma qualidade de alto padrão, acabamento, iluminação, teto. E essa casa pode ser sua. Essa casa, como eu falei, ela acabou de entrar pra venda. É uma casa que ela não vai ficar no mercado por muito tempo, porque ela diferencia no condomínio, tá? Diferencia por ter elevador, diferencia por acabamento, por planta, por detalhes que ela tem, assim, maravilhosos, né? Aqui a sacada, que contempla as três suítes. E é isso aí, ó. Esse painel bem bonito. E essa casa tá entrando no nosso site pra venda. Você pode conferir essa casa. www.maisnegociosmobiliários.com.br No nosso Instagram, arroba paulomaisnegócios. No YouTube, paulomaisnegócios. Me chamar no WhatsApp, no direct. Marcar uma visita. E, quem sabe, essa casa pode ser o seu novo lar. Pensou em imóveis alto padrão, paulomaisnegócios.